Olá, viva meus amigos, eu sou o Nuno Nunes e o que é que vos trago hoje? A análise aqui ao Mi Broware da Xiaomi, ou submarca da Xiaomi, aliás. Bom, entretanto, este relógio deixou a desejar em muitos pontos, mas já vos vou falar disso mais à frente. Antes, se vocês quiserem adquirir este relógio, já sabem, os links ficam na descrição, mas desde já vos aconselho a Elo Solar como alternativa a este equipamento. Bom, falar-vos um pouco da qualidade de construção que é excelente, sem dúvida, muito bonito, muito bem acabado, bom display, mas falar-vos então de esta bracelet que se soltou algumas vezes, tinha colocado aí, depois soltava-se esta parte inferior, aqui já um ponto negativo neste equipamento, e para mim isto ficou logo como ponto assente, trocar logo o bracelet, era logo um ponto negativo. Depois, entretanto, reparei que o tempo, a indicação do tempo, ao longo dos dias não aparecia, apareceu no primeiro dia, depois desapareceu, a atualização da app com problemas, e sincronização, depois também dizer que é assim, a nível design, vocês podem reparar, fantástico, um design muito bonito com este ressalto, epá, isto era um relógio que poderia ser, sem dúvida, uma alternativa ao Elo Solar, mas, epá, sinceramente, é uma pena. Depois, dizer-vos que este ecrã circular, este efeito circular, com vibração e tudo, muito bonito, sem dúvida, aqui também um ponto a ressaltar neste equipamento, que parece, sem dúvida, fantástico. Depois, notei, esta aplicação muito instável, principalmente, imagino, nos primeiros dias, estava-me ali a indicação, poderíamos instalar as watch faces, mas depois desapareceu, epá, isto não consigo entender, sinceramente, o que é que aconteceu com esta aplicação, que deu imensos problemas, depois é conecta, reconecta, liga, desliga, é uma coisa impressionante, como é que este relógio não consegue ter uma aplicação minimamente em condições, no meu entender, não percebi, não percebi este equipamento, é uma pena, emparelha, desemparalha, emparelha, desemparalha, nem sequer me apareciam estas indicações aqui, para nós instalarmos as watch faces, agora já aparece, mas o tempo continua com o mesmo problema, continua aqui a notificação, mas, entretanto, não temos acesso à informação no relógio, o que é uma pena, não é, para um relógio, para mim, o design é fantástico, tinha tudo para dar certo, a qualidade de construção, mas, falhou nestes pontos. Depois, nós aqui no ecrã principal, não é, com esta watch face, temos então acesso aqui, à distância, aos passos, aos batimentos cardíacos, mas o tempo ficou por, sem dúvida, por aparecer. Depois, aqui no menu superior, também temos acesso a todas estas funções, já tinha falado, aqui temos acesso às mensagens, que, entretanto, eu já apaguei a mensagem, aqui também temos acesso a essa mensagem, à última mensagem, não me apareceu mais, também não entendo porquê, não ter aqui mais mensagens, mas pronto, temos acesso aqui à última mensagem, e depois, claro, entretanto, nós temos aqui aquele menu, que faz diferenciar, sem dúvida este relógio, muito bonito, sem dúvida, isto tudo tinha para dar certo, entretanto, também temos aqui, a opção para a câmara, para controlar a aplicação, não é, se nós entrarmos aqui na aplicação, e formos à menu de câmara, também poderemos controlar, e tirar uma fotografia, abanando aqui o relógio, mas isto depois, e lá está, o relógio uma vez emparelha, outras vezes não emparelha, não consigo entender, sem dúvida, este equipamento, não consegui perceber, o que é que se passa com o mesmo, mas pronto, são muitos erros, entretanto, outro ponto que tenho a frisar é, entretanto, quem me está a ligar, aparece sempre o mesmo número, quer dizer, nem aparece o número, da outra pessoa, aparece sempre o mesmo nome, não vou dizer quem é, mas aparece sempre o mesmo nome, não aparece quem me está a ligar, sinceramente, não consigo entender, quanto à bateria, a bateria estava ali na média, vai lá, ao fim de uma semana, 50%, acredito que iria durar, talvez, umas duas semanas, também era bom, era uma excelente autonomia, mas, vendo todos estes pontos negativos, é difícil estar a vos aconselhar este relógio, não é, e não deixar como alternativa, o Heilo Solar, que notei, desde a aplicação, tudo muito estável, gostei muito mais, muito mais, desse equipamento, que este, que pronto, sem dúvida, isto é muito giro, mas, deixa a desejar, em muitos pontos, não é, não consigo, não consegui entender, um relógio que tinha tudo para dar certo, depois, aqui tínhamos a opção de personalizar, com uma fotografia, essas coisas todas, mas, não dá, não dá, e entretanto, dá para colocar a fotografia, mas, o resto do smartphone, do relógio, aliás, deixa muito a desejar, não consigo entender, depois, utilizei para desporto, onde nos dava aqui, o que já fizemos, desporto, dava aqui as indicações, até semanais, mês, temos aqui, toda a acesso, a dessas informações, todas, mas, sinceramente, é uma pena, aqui temos acesso, aos batimentos cardíacos, aqui ao sono, não utilizei, peso corporal, sem dúvida, a aplicação, até poderia, estava boa, estava bonita, tinha tudo para dar certo, mas, não sei, não consegui entender, o porquê deles, não terem uma aplicação, com uma atualização, para resolver, todos estes, estes problemas, que existem na mesma, o tempo, esse, nunca se resolveu, aqui nas watchfaces, aqui sim, dava para instalar, tínhamos todas estas watchfaces, para instalar, além daquelas, que já estão no relógio, mas, não são muitas, mas, chega, pelo menos, estão a funcionar, são bastante bonitas, mas, é uma pena, nos disse, também dá para utilizar o personalizado, eu utilizei este personalizado, poderíamos personalizar assim, com esta, utilizei esta também, o liberante sedentário, a funcionar, o encontrar a pulseira, também, esta função, aqui também funcionou, levando, para ligar o display, também, depois, eu reparei, também, no último dia, que, entretanto, desligou-se, o relógio, e entretanto, quando é conta, tinha o relógio desligado, eu entretanto, tentei ligá-lo, ele me parecia que não ligava, eu já pensei, que ele tinha avariado, mas, não, não avariou, apenas, desligou, entretanto, pronto, é isto que nós temos, uma aplicação que está a dar imensos problemas, emparelhamento, e essas coisas todas, conclusão, meus amigos, deste, Miebrow Air, tinha tudo para dar certo, mas, ficou pelo caminho, entretanto, já sabe, os links, ficam na descrição do, o Halo Solar, para mim, relógio, mais ou menos, pelo preço deste, e que é, sem dúvida, a alternativa, e que é ela que eu aconselho, se vocês quiserem comprar um bom smartwatch, bonito, e barato, não é, porque a ideia aqui é gastar pouco dinheiro, e ter um bom smartwatch, com todas aquelas funções, que a gente encontra na Mi Band, e ainda, claro, assim, um display maiorzinho, com umas letras maiores, e, entretanto, ficou mesmo aquele dissabor, que era, ter a ideia que, que tínhamos aqui sendo uma boa alternativa, mas, deixou a desejar. Bom, meus amigos, já sabem, se quiserem adquirir, os links ficam na descrição do Halo Solar, não se esqueçam também, de subscrever o meu canal, um obrigado a todos, e continuem a ver os meus vídeos.